Nós recebemos em nosso gabinete muitas denúncias de pessoas que estão esperando para ser transferidas da UPH para Santa Casa, que estão no regional e não conseguem vaga na UTI e é desesperador. Eu mostrei aqui um vídeo de uma senhora de 80 anos que está no hospital regional, ela precisa fazer a hemodiálise e fica, ah, está aguardando vaga no cross, ela vai na ouvidoria, a própria ouvidoria falou para ela, olha, melhor é fácil ela chamar a polícia porque não tem o que fazer. Então, nós achamos isso um absurdo, porque nós estamos falando de vidas, de pessoas que precisam de atendimento urgente, vão morrer. Então, fizemos uma manifestação no plenário e um requerimento para o município, para que ele possa agir nessa central de regulação do município, que não está funcionando. São muitas as reclamações, às vezes a ambulância demora 2, 3, 4, 5 dias para pegar uma pessoa da UPH e levar para Santa Casa, sem falar a questão do hospital regional, que é essa central de regulação do estado. Mas como nós estamos no âmbito municipal, que o município possa rever essa central de regulação, porque não funciona, não tem funcionado e existem suas prioridades. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132.